Oh, baby Eu vivo triste Sem ter um amor pra mim Às vezes eu me desespero Tão sozinha e choro, choro Mas esse amor que sinto É bem mais forte que eu pensava Maior do que eu Oh, baby Já preciso outra vez lhe dizer O quanto eu lhe quero Só agora eu tive coragem Pra dizer o quanto eu vivo triste Sem ter um amor pra mim Às vezes eu me desespero Tão sozinha e choro, choro Pois esse amor que sinto É bem mais forte que eu pensava Maior do que eu Oh, baby Preciso outra vez lhe dizer O quanto eu lhe quero Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Eu vou te dar uma fonte de gente Mas eu vou te dar uma fonte de gente